Olá pessoal, eu sou a Deise em malas prontas e hoje eu vou mostrar para vocês dicas de passeios grátis aqui em Portugal. É isso mesmo, passear sem gastar nada. Já ative o sininho e deixe o seu comentário e assista o vídeo até o final que você vai se surpreender. Vambora! Eu fiz um roteiro de dois dias com todos os passeios a custo zero para você conhecer Portugal de uma forma diferente e ainda economizar. E a primeira parada vamos a Cabo de Espichel, fica a oeste de Cecimbra. O lugar além de ser lindo tem uma lenda lá com pegadas de dinossauros, tem um santuário e um farol e eu vou falar para vocês, um dos lugares que mais me surpreendeu. Dá só uma olhadinha. Hoje nós estamos em Cabo Espichel. Gente, olha essa pista. Olha, tem uma trilha. Olha, gente, é muito bonito. Meu marido já está na frente, mas dá um pouquinho de medo. Mas vamos lá. Quero mostrar para vocês em primeira mão. Olha isso. Nós saímos de Cascaz e pegamos a rota. 40 minutos até aqui. E olha, gente, só estamos começando a explorar o local. É lindo, está frio. Mas é a vista. Não é um lugar para passear, assim, para tomar um banho mesmo. É um lugar para vir apreciar a vista. Olha que isso. Vou fazer um outro trecho. Que é a vista do outro lado. Nossa, é emocionante. Não tenho nem como descrever. Pegar um carro e parando. Faz muita diferença. Você consegue explorar bem mais o lugar. Gente, cansa um pouco, tá? E como é bem úmido, ó. É um pouco escorregadio. Tem que vir com tênis no pé. Uma roupa bem leve. Bem à vontade. Para poder andar e explorar aqui. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda. É um mirante. Vamos entrar aqui. Eu estou bem volta. É um mirante, olha. Tem alguma... Tem uma casa tua? Amor. Legal. Gente, a cor da água é um azul, verde. Não tenho como falar. É muito bonito. As atrações de Cabo Espichel são divididas em duas áreas distintas. A primeira é o santuário de Nossa Senhora do Cabo. E as construções em seu entorno. E o segundo, um pouco mais afastado à esquerda, um farol. Que é um dos mais antigos do país. Logo à frente, temos o farol do Cabo Espichel. Olha aqui. A vista e os caminhos são lindos para chegar até aqui. Terminando o passeio, já são duas da tarde e bora almoçar. Vamos voltar para a cidade, para a vila. Porque aqui no Cabo Espichel só tem um café. E nós precisamos almoçar também com duas crianças. Gente, esse restaurante do lado de fora, vocês não vão dar nada. Mas a hora que você entrar, a decoração é surpreendente. E os pratos, eles têm classificação 5 na TripAdvisor. Então assim, só indo mesmo para conhecer. E o valor é legal. A única dica que eu dou é que peça um só, tá? Porque vem muita comida mesmo. Nós pedimos um por pessoa e sobrou muita comida. Nota 10. Vamos fazer uma parada nesse restaurante aqui para almoçar. Gente, vocês não têm noção. Vou mostrar para vocês. Olha aqui o lugar. Olha a decoração portuguesa, mas... E agora, como o dia está lindo, com o céu azul de inverno, vamos conhecer o castelo de Cecimbra. Já que estamos aqui, fica poucos minutinhos. Vamos de carro e... Se liga no vídeo. Gente, a nossa próxima parada é no castelo de Zimbra. Olha ele lá em cima. Vamos subir, ó. Demais. As muralhas ali... Olha, tem um cemitério. Agora está alto. Eu quero ver depois esse cemitério. Agora está alto, mãe. Agora nós vamos visitar o castelo. Vamos. Vamos entrar? Vamos. Olha aqui, gente. Todas as atividades, todos os lugares do castelo. E vamos ver como que é isso aqui. Olha a vista daqui de cima. O castelo de Cecimbra foi classificado como Monumento Nacional em 16 de junho de 1910. É o último dos castelos sobre o mar, bem preservado. A vista das muralhas para o mar é muito linda. Gente, é bem alto, olha. É bem alto, mãe. Nós estamos vendo as ruínas. Ó. Aqui tudo faz parte do castelo. E olha a vista daqui do alto, ó. Ó. Estamos na Fortaleza agora, olha. Ui. Olha, tem que ter fôlego, viu? Mas olha a vista que linda. Nós vamos visitar agora o cemitério. Vamos ver como que é aqui. Faz parte do castelo. Visitamos também a igreja. E, lógico, o cemitério desativado, que o Pedro achou o máximo. A paisagem é muito bonita. Gente, olha o que está escrito aqui, ó. Proibida a entrada no cemitério. Em fato de banho, comendo, comendo, comendo. Vai entender, né? O que esse povo vinha fazer aqui. Música Olha isso. Olha isso. E aí, pessoal, me conta se você está gostando do vídeo. Já curta! Assim você me ajuda para que mais pessoas possam também ver o conteúdo. E o YouTube recomenda este vídeo. Vamos lá. Não custa nada. Segundo dia, gente. Saí de Cecimbra. Andei duas horas e cinquenta e um de carro. E estou aqui no Algarve para mostrar as praias mais belas da região para vocês. São uma faixa de cento e vinte praias diferentes. E, lógico, que eu tenho o dia de hoje para mostrar algumas. Fique até o final do vídeo e vamos conhecer a praia! A primeira praia que vamos conhecer é a Praia do Carvalho. Eu confesso que eu fiquei em choque porque a praia é linda e muito diferente à vista do Brasil, tá? A faixa de areia é menor. Tem que fazer caminhada nas praias. Não tem muito ambulante. Não tem nenhum, na verdade. Não tem barraquinhas. Então, assim, é bem sussa. Mas a vista é linda, maravilhosa. Outro detalhe que eu quero falar para vocês sobre todas as praias, em geral, é a temperatura da água. Que no verão ela chega no máximo 22 graus. É a água mais gelada da Europa. Ela fica em Portugal. Então, brasileiros que não estão acostumados vão estranhar um pouco e muito. Porque eu nem coloquei o pé na areia, mas só de ver a vista já vale a pena, tá? Uma praia é cinco minutinhos, dez minutinhos, uma da outra. E eu vou falar de cada uma agora para vocês. Olha, é um túnel e já sai lá na areia. Vamos descer. Oh, oh. Olha isso. Dá um pouquinho de medo, mas é rapidinho. Olha, gente. Esse é um lugarzinho para sentar. E olha que paradisíaco. Uma praia particular aqui, ó. O mar hoje está um pouquinho agitado, mas o local é lindo, gente. E vem muito turista aqui, olha só. Não para de chegar, gente, ó. O sol tudo filmando, admirando. E de graça, né? Não para de chegar, gente. Saindo daqui, ó. Ai, estou ofegante. Nós vamos pegar uma trilha. E tem uma outra praia super linda, uma outra vista. Vamos lá. A Praia dos Arriffes é a nossa segunda praia do dia. Ela tem uma faixa de areia pequena. A vista é linda, mas o que mais me encantou foram as piscinas naturais que se formam ao longo do dia. Isso mesmo. E outra coisa legal é o pôr no sol dessa praia. Porque ela tem uma vista só você vendo, tá bom? Possui restaurante e estacionamento. Peguei numa praia que chama Arriffes. Vocês não têm noção dessa praia. Olha isso. Lugar paradisíaco. Lugar paradisíaco. Tem um restaurante. Vamos seguir uma outra trilha. Tem outra vista. Vamos explorar todinho isso aqui, ó. Que coisa mais linda. Ó o papai ali na frente com o Pedro. Gente, a direita, olha. Outra ilha particular, ó. Fala particular porque... Privada. Privada, né? Na verdade. Que hora que a maré é baixa você consegue vir. E tem lugar pra descer por lá, ó. Vamos continuar a rota. Ó, o pessoal faz trilha todinha aqui no meio. Porque cada lugar tem uma vista diferente do mar, né? Então nós vamos agora para o outro lado. Fica aqui comigo. Vai uma subida, ó. Oi! Eu só disse. Na mão. E eu cansei. E como eu disse... Do outro lado. Pra lá continuam tendo mais e mais e mais vistas. Olha isso. Nossa, aqui é outra praia já, ó. Tem que ter perna, tênis e vontade de cantar. Vale a pena. Lembrando que estamos no inferno. No verão eu acho praticamente impossível andar no sol quente, isso aqui tudo. Então... Com a temperatura agradável, como está hoje, 17 graus. Você não cansa tanto. Você não vai entrar na água, né, gente? Mas... Tá valendo. É um passeio pra contemplar a natureza. Tirar umas fotos. Fazer uns vídeos. Ficar sentada um tempo tomando uma tacinha de vinho. Lendo um livro. E observando. Que olha... É demais. Que eu mostrei a praia. Agora eu vou pegar um caminho, ó. É seguro, gente. E o João já foi na frente com as crianças. E eu vou mostrar pra vocês de perto, né? Porque... Tô aqui. Estamos aqui. Então temos que explorar cada centímetro deste lugar maravilhoso. Ó. Super fácil. Vocês viram? Não tem segredo. Só ter boa vontade. Uhul! Olha isso. Que coisa mais linda. Gente, olha. Estamos aqui. Pra vocês verem que o mapa... Os mapas aqui são todos explicativos. Dos pontos verdes são as praias. E a gente vai dar uma contornadinha mais aqui pra mostrar. Até a próxima parada. Agora estou na praia do Evaristo. Essa praia, primeira dica. Vá de chinelo ou um tênis pra você poder explorar o local de rochas. E tem a... O mar quebra nas rochas. Assim, tem um espetáculo à parte. Com muitos crustraços ali. E você tem que andar muito a pé. A faixa de areia é pequena. E ela possui também restaurante. Restaurante e estacionamento. Só que o mar é bem agitado. Eu não recomendo entrar na água, tá bom? Vamos na praia do Evaristo. Pertinho da outra. E vamos entrar. Agora é. Olha, tem uma infraestrutura com restaurante. Que hoje, segundo ano, está fechado. Uma praia com uma vista também muito bonita. Praia de areia bem fofa. E... Não tem tanta faixa de areia assim, mas... É linda. Vamos ver. Gostoso aqui, gente. É... É explorar o local, ó. Andar, ver. Não só ficar de biquíni na água. Vai ser bem legal andar. Ó, tem trilha por todo lado. E você vai explorando. Gente, olha isso. Que ao longo do tempo, tanto de peixe. Crustado que tem aqui, ó. Isso marca as eras geológicas, olha. Tipo de rocha. É muito lindo, viu? Tudo isso aqui, olha. Um dia foi o oceano. Super legal. Olha essa vista. Ó. Lá não vai entrando. É uma praia diferente, né? Pra você vir pra apreciar. Tomar um solzinho lá na areia. Mas andar com isso aqui tudo, ó. E explorar. Olha. Que legal, gente. E olha só, gente. O tanto que a água e o mar vai invadindo. Vão formando piscinas, né? Ó. Tem uma. Tem outra, ó. Próxima praia, a praia do coelho. Gente, a verdade é que tem que ter coelho na manga mesmo. Porque tem uma caminhadinha, subida de descida, de tirar o fôlego. Mas vale a pena, tá? Não tem restaurante no local. O estacionamento fica lá pra trás. Como eu já disse que tem que andar. Mas vale muito a pena você levar sua câmera, fazer vídeo de noiva, fazer vídeos românticos. Que o lugar é, ó. Maravilhoso. Dá pra entrar na água também, tá? Inclusive tinha surfistas por lá. Landy, vamos entrar agora. Praia da Coelha. Mais um trechinho a pé. Tudo a pé. Um caminho super bonitinho. Rapidinho a gente tá lá. Estamos chegando. 400 metros de onde estacionamos. E... Vamos ver o pôr do sol daqui. Olha, a vista é muito bonita. Tem um bar aqui, mas também está fechado. Gente, o lugar é lindo. É lindo. Uma praia de areia um pouco mais grossa. Olha, uma... Nossa, mas é muito bonito. Mãe, a gente tem uma areia pura. Muita ponta. Muita ponta. Uma areia está subindo agora. Olha isso, gente. Espetáculo esse lugar. Lógico que a gente ia vir até aqui, né? Pra descobrir o que tem e mostrar também. Olha que lindo! E aí, gente? Me conta nos comentários. Já economizaram muitos com os passeios. Qual deles você faria? Qual você mais gostou? Me deixe o seu comentário. Porque eu espero ver você no próximo vídeo. Que vai ser também de Portugal. Arrume sua mala. E venha comigo! Sônia Ruberti. Legenda Adriana Zanotto